Bateu a cabeça? Bateu a cabeça, Sérgio? Bateu a cabeça, Sérgio? Você bateu? Eu batei tudo! Ah, minhas costas! Nossa, minhas costas já eram! Você acha que machucou alguma coisa? Não pega aí não, vai ter tudo ralado por baixo! Tá muito fodido aí? É um bergão, é mais tipo assim, é pancado, é esfolado, tá ligado? Não é ralado, não é esfolado! Não, mas não é ralado de sangue, é tipo assim... É, é! Fratura e ralado! Fratura! 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 É ralado de hematoma! Fratura isso aí! Ralou bem! Só que é ralado e aquele ralado de hematoma!